Olá, para você que está começando a assistir nosso vídeo, nós somos alunos de graduação do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, a USP, e fizemos esse vídeo para falar sobre um assunto muito importante, a vacinação contra o papiloma vírus humano, ou HPV, como é mais conhecido. Você já ouviu falar sobre esse vírus, não é? O HPV é um vírus muito simples e pequeno, que tem mais ou menos essa aparência, com essas estruturas na superfície que servem para se ligar às células. Esse vírus pertence a uma grande família, com vírus que apresentam estruturas muito semelhantes, sendo que no total há mais de 150 tipos diferentes que podem infectar as pessoas. O vírus do HPV está presente em grande parte da população mundial e pode infectar tanto os homens quanto as mulheres. Apesar de existirem tantos tipos diferentes infectando as pessoas, a maioria causa infecções assintomáticas e é eliminada pelo nosso sistema imunológico. No entanto, alguns tipos, como o HPV-16 e o HPV-18, são muito perigosos, pois podem induzir o aparecimento de câncer em pessoas infectadas, principalmente o câncer de colo de útero. O HPV é um vírus que infecta a pele, mas principalmente as mucosas da região genital e oral. E sua ocorrência é muito prevalente em casais jovens, que estão tendo o primeiro contato com o vírus. Isso acontece porque o HPV é um vírus transmitido através de microlesões na mucosa, muito comuns durante as relações sexuais. Mas é importante lembrar que a transmissão também pode ocorrer por contato com objetos contaminados com o vírus. Sendo assim, ambos os parceiros ficam infectados, embora muitas vezes essa infecção não seja aparente, por causa da ausência de sintomas. Porém, algumas vezes podem ocorrer sintomas, como o aparecimento de verrugas nas regiões genital e oral, mas também na região da pele, muitas vezes conhecido como olho de peixe. Mas por que essas verrugas e olhos de peixe aparecem? Para responder a essa pergunta, precisamos dar uma olhadinha mais de perto. Temos aqui a representação da nossa mucosa. Com as microlesões durante as relações sexuais, o vírus do HPV entra nas células da camada basal, ou seja, nessa camada mais profunda da mucosa, e começa a se multiplicar nessas células. Esses vírus possuem a capacidade de interferir com o ciclo celular, induzindo divisões celulares. Assim, após alguns meses, o aumento de divisões celulares pode levar ao aparecimento das verrugas. No útero, o vírus pode levar ao desenvolvimento de câncer de colo. Isso ocorre quando há infecções por vírus de alto risco, como o HPV-16 e o HPV-18. Vamos ver por que isso ocorre. Os HPVs dos tipos 16 e 18 são de alto risco porque causam uma grande alteração do ciclo celular, induzindo divisões descontroladas e gerando células anormais, o que, após muitos anos, pode levar ao aparecimento do câncer. No entanto, existe uma vacina contra o HPV, que ajuda a prevenir o aparecimento do câncer e que será explicada agora por um especialista do assunto, a professora doutora Ana Paula Lepic. Boa tarde, eu sou Ana Paula Lepic, professora de imunologia no Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas. Eu trabalho com respostas imunes contra lesões associadas à infecção pelo papiloma vírus humano, que nós chamamos de HPV. O HPV causa o câncer do colo uterino, então a infecção por HPV causa câncer por colo uterino. Grande maioria, praticamente todos os casos de câncer do colo uterino são causados por infecção por HPV. E outros tipos de câncer, tanto anogenitais quanto orfaringeos, uma porcentagem deles também é causada por infecção por HPV. Esse é um dos casos interessantes, onde a etiologia de um tumor é muito bem estabelecida e além do que ela é infecciosa, a etiologia é a causa daquele tumor. Então a principal causa dos tumores associados por HPV é infecção por HPV. E como a gente conhece o fator etiológico, nós conhecemos a causa, conhecemos o vírus, é possível então gerar ferramentas que possam prevenir a infecção. Uma ferramenta que pode prevenir uma infecção é uma vacina profilática. A vacina profilática contra HPV foi pistada amplamente em vários estudos clínicos, ela é segura, ela tem uma eficácia muito boa, ela então induz a produção de anticorpos contra esses vírus e com isso ela previne a infecção pelo papiloma vírus humano. Previnindo a infecção, ela promove então uma queda do número de casos de câncer associados a essa infecção. É um sistema, um modelo muito semelhante ao que se observou com a hepatite B. Então em regiões endêmicas da hepatite B, onde a incidência de carcinoma 4 celular é muito alta, se observou uma situação semelhante. Então a profilaxia contra a infecção por HPV causou uma queda enorme no número de casos de carcinoma 4 celular nessas regiões e hoje em dia essa vacina é usada no mundo inteiro. Assim como a vacina de HPV hoje em dia ou é comercializada por clientes de imunização em vários países, no Brasil inclusive, já distribuem isso gratuitamente para a população que pode ser vacinada em uma decriminalidade. De novo, a vacina segura, bastante eficaz e previne que as pessoas tenham não só câncer de coluterino, como outras lesões associadas à infecção por HPV, como verrugas, verrugas anogenitais, tumores anogenitais e tumores oroparídeos. Bom, agora que vocês já sabem tudo sobre o HPV e seus riscos, mostraremos uma pequena entrevista com pessoas que já tomaram a vacina. Gente, quem foi que tomou a vacina aqui? Você não tomou por quê? Foi por causa da verdade. Porque você passou da idade de tomar vacina. Isso, que tomou. E aí é muito caro. Isso, a dor, a dor, a dor, a dor, a dor é muito caro. E aí vocês não se tomaram, se não se tomaram é só ou não? Não. Sim, 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 sim. Por quê? Porque jogador dele era uma doença sexualmente transmissível e muitos pesquisadores atendem que a verdadeira causa um câncer de outros grupos. Então, como o câncer de um milhão, mais em mulheres, a gente estava acostumado a prevenir esse câncer. E em meninos também, óbvio, em meninos, também acontece o câncer. E você acha importante, então, tomar uma vacina com um menino, não só pelo fato de você poder transmitir o câncer? Eu acho que é importante porque eu deminei o processo, ou sendo escolhido o feminino. Eu acho que todos têm medo para você, é importante ver as coisas. Não. 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 É... Que reações vocês tiverem para tomar uma vacina? Estirar assim, derrubar assim, derrubar assim, derrubar assim. Eu só tive que perguntar sobre isso. Eu... E eu de nada. A minha amiga, ela ficou muito preocupada pela reação das meninas que tomaram o seu medo que elas tiverem. Porque ela viu que algumas parágrafas podiam dar porque elas ficam muito nervosas. Só que ela não queria acreditar nisso. Ela não queria acreditar. Eu vou levar umas três semanas para conseguir convencer de que era importante, de que não ia acontecer nada com elas na nossa segunda dose. E você, que não tomou a vacina, se você tivesse oportunidade de tomar vacina, você tomaria? Tomaria, sim. Eu acho que é importante através do feminino. E quem já quer falar de que tinha que tomar a vacina antes de se denciar? E vocês acreditam nisso ou que vocês acreditam que eram antes do contato com o vírus? É. Eu acho que estou denciar com o vírus. Exato. Porque se vocês... Porque a vacina é nem mínima. E não trata. Então, tem que ser respeitado para o vírus. Acho que a gente vai falar do vírus. Não tem nada. Na verdade, eu acho que se as doenças não funcionassem do vírus antes das meninas, então, acho que não seria aquela restrição de idade. Seria mais as meninas, só que eles não tivessem muito fraco. Eu não tomei a vacina por causa da minha idade, mas eu acho muito importante tomar para poder prevenir todos os tipos de câncer que o vírus causa. Eu acho muito importante que todas as meninas tomem a vacina do HPV, porque ela pode prevenir algumas doenças que o vírus pode causar. É muito importante tomar a vacina do HPV e tomar as três doses, porque ela prevende vários tipos de câncer. E é importante também não ter medo, porque a vacina não causa nenhuma reação adversa grave. Principalmente aquela reação que teve das meninas que não conseguiam andar, porque muitas reações são causadas pela histeria de quem está tomando. Bem, infelizmente, o governo não dá a vacina para os meninos, mas é muito importante tanto para meninos como meninas tomar a vacina, porque ela não ajuda muito a não causar a doença, mas é muito importante para todos, independente de ser masculino ou feminino. Obrigado. 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 Obrigado.